Então, nesta quinta-feira, o Casarão das Artes recebe o jornalista político e militante dos direitos humanos, Nilmário Miranda, para o lançamento do seu livro, Histórias que Vivi na História. A obra passa um pouco, traz relatos do período da ditadura militar e fazem um balanço entre os avanços e retrocessos das conquistas sociais no Brasil. Eu vou conversar com o professor Américo, que vai também ajudar a sediar esse evento aqui, junto com o Nilmário e o professor, a gente falar sobre a importância de receber o Nilmário em Caratinha para lançar uma obra com tema tão importante, num período tão delicado, social e político que o Brasil atravessa. Bom, é oportuna a vinda do Nilmário Miranda, foi ministro, é uma pessoa que respeitamos profundamente, tem laços profundos com a cidade, com o professor Cláudio Leitão, tem vários amigos aqui na região. e o Nilmário Edito Flotone, então bem próximo a gente. E é uma oportunidade exatamente de a gente visitar, revisitar a história, por quem viveu, um dos momentos mais difíceis, o que significa que não está descartado que a gente veja uma certa escuridão nesse caminho, que é necessário ter muita luz, o que faltou foi esse tema ser bem tratado. E como ele é história, ele coloca histórias que viviam na história, então aqui não é uma obra de ficção, é um depoimento de um militante, de uma pessoa que realmente pôde doar as partes da sua juventude à luta, e que retoma agora, para que a gente assuma também essa história, assuma a clareza dessa história, assuma esse novo olhar que é necessário quando tentam desconstruir a história. Então, essa é uma coisa para a gente muito importante, que o casarão cedir isso, porque aqui nós temos o ponto de memória, aqui realmente é um ponto de história, e nós temos todo o prazer de convidar a você que nos assiste, para estar aqui no dia 8, às 19h, para um bate-papo com o Nilmário Miranda, assistindo o lançamento e vivenciando esse grande momento do lançamento do livro dele, Histórias que Vivi na História.